O cabelo azul, piercing, tatuagem no rosto, eu acho que não condiz muito com a sua personalidade, daquilo que a gente pode ver na Fazenda, também o que eu viajo aqui fora. Você é muito boazinha, Tati. Eu sou boazinha, mas eu não sou besta, né? Igual eu falo, eu sou essa pessoa observadora, não sou de ficar de gritaria, de enfiar o dedo na cara das pessoas, mas falar palavrão eu sei falar, se eu quisesse humilhar alguém eu saberia humilhar, eu sei ofender, eu sei fazer tudo isso, até porque eu já tive a minha adolescência, eu tive que aprender muito com os meus erros, já falei muita besteira, já fiz muita besteira, mas eu quero evoluir, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu sou desse jeito aí que vocês veem. Pode ser boazinha, pra outros boba, pra outros planta, mas é quem eu sou, é quem eu estou me tornando.